Pessoal, eu já vou ensinar a vocês a como aumentar a memória interna da sua TV Philco Android através aqui ó, pendrive. Esse pendrive aqui é um pendrive de 16GB da SanDisk. Pendrive de 16GB SanDisk original, tá pessoal? Então sempre utilize o original para evitar de superaquecer ou não funcionar corretamente. Primeiramente aqui pessoal, vamos fazer algumas configurações aqui na TV. Depois eu vou conectar o pendrive e mostrar para vocês aonde você vai ter que ir para poder fazer o formato no modo de armazenamento interno para ampliar a memória interna da TV. Então primeiramente aqui vamos para as configurações. Você vai entrar aqui na engrenagem de configurações, vai clicar em cima. Aí aqui você vai descer até preferências do dispositivo e aqui você vai vir na primeira opção sobre ou pode estar escrito também acerca de. Você vai clicar em cima e aqui pessoal, você vai descer a tela até o final, até número da versão ou também pode estar escrito número de compilação. E aqui você vai apertar com o botão OK do seu controle remoto por diversas vezes rapidamente. Então você vai apertar e quando aparecer essa mensagem, você agora é um desenvolvedor, você para de apertar e você retorna a tela uma vez só. E agora vai aparecer aqui esta opção para você, opções do desenvolvedor. Você vai clicar em cima e aqui você não vai mexer em mais nada do que eu vou mostrar para vocês, para evitar algum problema aí na sua TV. Então somente o que eu vou mostrar. Então aqui pessoal, você vai descer a tela até o final. E aqui ó, você vai ativar esta opção aqui ó, forçar permissão de apps em armazenamento externo. E também você vai ativar esta outra opção aqui também, deixa as duas ativadas. Aqui você já pode apertar a casinha do seu controle remoto para poder voltar para a tela inicial. E agora eu vou conectar o pendrive. O pendrive não precisa estar em nenhum formato, tá? Que a TV ela vai reconhecer o formato como um formato errado e vai formatar para o que você quer. Ou armazenamento externo ou armazenamento interno, que é o armazenamento para a gente poder aumentar a memória interna da TV. Então eu vou conectar ele ali. Aqui na TV você pode escolher qualquer uma das duas entradas. Beleza pessoal, a partir do momento que você conectou, ele vai aparecer esta informação aqui, esta notificação. Um número 1 e uma bolinha, é ali que nós vamos. Se acaso não aparecer esta informação, você pode entrar aqui em configurações. Em configurações, você pode entrar em preferências do dispositivo. E aqui você vai descer até armazenamento e vai clicar em cima do seu drive USB e o nome também. O meu é SanDisc, o teu pode estar outro nome, tá? Então você vai clicar em cima e aqui você pode clicar nesta opção aqui, ó. Limpar e formatar como dispositivo de armazenamento, tá? Se ele aparecer outra opção para você como dispositivo externo, você não seleciona. Sempre selecione dispositivo de armazenamento. Eu vou fazer pelo modo aqui, pela notificação que apareceu. Se acaso não aparecer a notificação, você faz pelo aquele modo que eu acabei de mostrar para você. Então você vai clicar aqui, vai clicar em cima e aqui você vai vir nesta opção aqui, ó. Configurar como armazenamento do dispositivo. E clica em cima, aí aqui você vem em formato. Aqui você tem que aguardar, tá pessoal? Vai variar de acordo com o pendrive, tá? Tem que aguardar. Beleza, pessoal. E aqui ele pede para se você quer mover os dados para o pendrive agora ou mover mais tarde. Eu sempre coloco aqui em mover mais tarde. Depois essa opção fica disponível lá em armazenamento. Se você quiser clicar em mover agora. Eu vou colocar aqui em mover mais tarde. Beleza, pessoal. Aí eu já tenho um aplicativo aqui, ó. Que eu instalei. Eu já tenho este aplicativo aqui. Então você pode vir aqui, ó. E apertar com o botão OK. E segurar. E vir aqui na opção Informações. Que eu já vou mostrar para vocês como transferir ele para a memória interna do pendrive. Ou você pode fazer também aqui através do menu de configurações. Então vamos supor que você tenha em vários aplicativos aqui. Você quer colocar agora para esse armazenamento que você acabou de estender do pendrive. Então você vai em Configurações. Em Configurações você vai vir até a opção App. App. Em App você vai vir aqui em ver todos os apps. Vai escolher o seu aplicativo que você quer transferir para a memória interna do pendrive. No meu caso é esse jogo aqui. Vou clicar em cima dele. E agora, pessoal, que é muito importante. Quando a gente ativou aquele modo desenvolvedor. E ativou aquelas duas opções. Quando você ativa, ele te libera essa opção aqui, ó. Você vai vir em cima de armazenamento usado. E vai clicar em cima dele. E ele te libera esta opção. Se você não ativar, não fizer exatamente como eu mostrei no vídeo, não vai aparecer esta opção aqui para você poder selecionar o pendrive para poder transferir os seus aplicativos para o pendrive. Então, se você não fizer aquilo, não vai aparecer essa opção. Então eu vou selecionar aqui, ó. Como vocês podem ver, ele está em armazenamento interno da TV. Está dizendo que só tem 2.74 GB disponíveis. E eu vou mudar ele aqui para o drive USB SanDisk, que é o nosso pendrive, que tem 15 GB disponíveis. Então eu vou clicar em cima. E ele já vai fazer a transferência. Vamos aguardar. Beleza, pessoal. E como vocês podem ver agora aqui, ó. Já está aparecendo que o armazenamento deste jogo está no drive USB SanDisk. E você pode fazer para todos os seus outros aplicativos que você quiser transferir para o pendrive. Se eu tirar o pendrive, eu vou perder meus aplicativos? Não. Se você tirar, ele vai parar de funcionar na sua TV. A partir do momento que você conectar novamente o pendrive, ele volta a funcionar normalmente. Pessoal, o vídeo era esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Valeu! Tchau!